Ei, que barulho é esse? Está vindo lá de fora! Uau, ainda está escuro! Ei, espere, olhe! Ei, você sabe quem é? Sim! É um papagaio enorme chamado Cacapô! E ele está cantando! O Cacapô é uma das aves que cantam mais alto no mundo todo! Ha! Não é à toa que ele é tão barulhento! Ele está fazendo todo esse barulho para atrair uma namorada! Ali está ela! Ei! Ela está ali! Olha atrás de você! E aí Ha! Assim é bem melhor! Tchau, tchau.